Esse rapaz que eu vou mostrar agora é um blogueiro famoso, ele tem mais de 16 milhões de seguidores na internet. Área dominada pelos traficantes, uma câmera escondida e várias ameaças. Meu Deus. Dorito, por favor, meu Deus. Dorito, sério. Dorito, não. Dorito, f... Entra no carro, Dorito. Ele não quer entrar. Tá, vai. MENSA! OOOOOOOH! Ai, voltamos por esse jogo insuportável, voltamos, subrou, chato pra caralho. Inuportável da porra, jogo merda, que não dá pra jogar. Eu jogo, é uma bosta. Joga ponta, só faz sériezinha padrãozinho, né, de 30 episódios. Pior que tá acontecendo isso, né, velho? Também temos uma sériezinha assim de 55. GT, 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 GT 2. Quase. GT, GT, GT 2. É a maior série até hoje. Quantos episódios mesmo tem o bolho de 39? 50. Ah, tem 50? Cara, tem 50! E é uma baita série. É uma puta série. Diferente desse jogo aqui, que é um lixo, aquele é divertido de jogar. É que bule bom, velho. A Rockstar realmente não sabe fazer jogo antes de Bully. Não, GTA Sanders, pô. Antes de Bully. GTA Vice City também, velho. Ai, velho. É só tu fazer direitinho. Tipo assim, não, ironicamente, GTA Sanders é melhor que os 5, às vezes, cara. Verdade. Alguns pontos, talvez. Verdade, verdade. Eu só preciso me... Eu preciso urgentemente me desintoxicar jogando alguma coisa boa, velho. Porque esse jogo aqui é muito ruim. Ah, joga aquele zeldinha de boas, né? Depois. Eu tenho que trabalhar antes. Bem tranquilinho no zeldinho. Ideia ter emprego. É? Me dá então. Tu já tem, trabalho na fazenda. Check. W. É isso, né? Morreu o assunto. Morreu o assunto. É, não. É, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Esse jogo tá me dando uns negócios. É, mano. Tá no final da série a gente tá morrendo. Cara, esse jogo tirou toda a minha energia de viver, cara. De verdade. Tirou todo o tesão, né? Tirou todo. Ficou só com o Tzinho. É. Tirou todo. Não, ficou só com o Tesa. Ah. Ficou com o Tesa. Então, o Tes... O barco da ré? É, mas intimente. Mano, tem uma japonesa no Scandal que parece que é trans. Um esquema? Scandal. Cara, nossa. Não, 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 não. Não, ele encosta na água e leva dano. Isso tá de sacanagem, né? Essa chuva é muito feia. Vamos ver se jogou um lixo. E aí. O otro. Foi o mal gás. Tava vendo stories dos outros. Fale o gás? Cara, o jogo é muito filho da puta, né? Ele é o arrombador. Tipo, ele põe o avião subindo exatamente na mesma direção que o outro avião tá vindo. Tá lá, ó. Ó, ó. É pra ser o desafio gamer. Ah, não. Não errei isso aí. Não. Será que eu já tinha que estar lá em cima? Talvez. Estranha essa porra, pelo amor de Deus. Não dá mais tempo. Abre o LoL e a Serol. Não, eu não vou jogar não, não. Abre o LoL e a Serol. Imitou, tá? Eu não jogo mais videogame, não fico com vocês. É, mano. Porque quando o teu console não lança nenhum jogo novo, é complicado mesmo, né? Exatamente. O negócio me manda na outra ilha, velho. Nossa Senhora. Vocês viram o lançamento? Minha Nintendo lançou um tal de Zelda, Choro do Reino. Vocês viram o lançamento da porra do Red Falcon? É um lixo? Podre. Tem. Zelda, o lacra do rei? O que que tu tá tomando? A lacrada do reino. A Senhora, ela tá comendo alguém ali, velho. Eu preciso comprar arma, porque eu vou precisar subir até lá e matar os caras pra derrubar o avião. Não é tão simples assim. Mano, eu sei... Doris, não sei se eu te contei do dia da festa. O Acerola, ele tava usando o Happn no meio da festa. Mano, o quê? O Happn? O que é isso? É o Tinder. É tipo um Tinder. Só que é um Tinder de pessoas que tão, tipo, do teu lado, sabe? Ah, entendi. Passaram por ti. Entendi. Aí ele tava usando essa porra pra tentar pegar a mina na festa. Tipo, mano, que cara otário, velho. Pô, se a mina tivesse usando, ela ia achar ok também. É tipo jogar Pokémon Go, tá ligado? Ah, é. É bem parecido. É merda, mas por aí. É uma mentira, porque a minha internet nem tava funcionando. Juliano tá de prova. Será que a minha internet também não tava funcionando lá? Será que é a opinião? A minha tava tranquila, velho. Tanto que eu routinei uma hora pro Acerola. É, e tava tipo de vodas. A tua o quê? Vivo? A minha, é claro. Ah então, a da Acerola é Vivo? É Vivo, é Vivo. Então a minha também não tá funcionando, é Vivo. Tá merda, o Vivo vai tomar no seu cu aí. Vai se foder, não deixou postar os Stories na hora que era pra postar na Opinião? Parada de sacanagem. Eu fiquei porra, não consegui pedir, perdi metade da festa porque eu tava preocupado que meu Stories não ficava postando. Ah, mano, que sacanagem. Missão de passeio no parque, bicho? Quando tu tomou fora de uma mina, missão fracassada aqui na tela. Ai, polícia, vai, me mata, vai. Vai facilitar a minha vida, vai, me mata logo. Só faltou mirar em ti, né? Isso, obrigado. Acabado. Saco, brother. Esse jogo não tem um... Pra caralho. Esse jogo não tem nada pra fazer também. Só missãozinha, né? A gente não tem um barzinho, tem nada também. É, então... Não tem um karaokê pra cantar o... Não tem. Pra apresentar nenhum GTA tem, tá? Só deixa eu avisar. Ai, caralho. Esse jogo não tem nada. Esse jogo é um lixo. É ali na frente, Amunation. Fala que é ali na frente, Amunation. Pelo amor de Deus. É aqui. Ali, ó. Música Ah, então... Ninguem nishu... Ai zêêêêêêêim... Pode ter uma defesa, rapaz. Foda que também a mira desse jogo é um lixo. Cara, foram três vezes que eu tive que atirar nesse jogo. Esse jogo é uma merda. Tudo que você faz nesse jogo é dentro do carro. Que jogo horrível. Para de reclamar do jogo. É porque é o grande assalto de carros no nome do jogo. É o grande. O grande roubo de carros. O grande roubo de carros. Cara, eu tô falando do Anitta. É o jogo raiz, mano. Amidário. Vê que eu sou Nutella, então. Tô que pariu. Ai, 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 ai. Isso aí, mano. Isso aí, na época, era o melhor do que existia. Nossa Senhora. Eu me pergunto se ele, tipo, saiu... Ai, muito foda de GTA 3. Tá ligado? Não é possível. Porque é muito, muito, muito ruim. É coisa melhor em 2003, não é possível. Então, pois é. Tinha coisa melhor em 2003. Não é que ele seja muito ruim. É que o game design dá uma falhada, assim, né? Não é possível jogar ou horrível, tá? Eu acho que eu joguei muito. Cara, a Nintendo acabou de lançar um update pro Nintendo 3DS. Que já está morto. Que eles não dão mais suporte pro console. Não lança mais jogo pro console. Não tem mais online no console. Não tem mais loja no console. É porque eles lançaram o update. Exclusivamente pra acabar com o hack. Ah, eu vi, eu vi isso aí. Meu Deus do céu. Como assim, acabar com o hack? Acabar com o método de pirataria do 3DS. É. Nossa Senhora. O console está morto. O que a diferença faz? Meu Deus do céu, Mario. Pelo amor de Deus. É, a culpa é do Mario. Por isso que eu fui ver o filme do Mario. Vai se fuder. Olha essa porra, mano. O Mario só... Continuou fazendo só mesmo. O filme dele é um lixo também. Foda-se. Fala aí. Vai tomar no filme pro Super Mario. Tomara que eu assisto o filme do Mario e fale. Legal as referências. Mas o filme é uma bosta. O que eu disse agora, mano? Tu tá armado. Tu tá ligado? Doritos, eu não sei se já te ensinaram a jogar CS. É igualzinho. Tá estrifando. Vai ter que estrifar os caras. Aproveita e já ativa o Windows ali. Todo mundo erra. Vou ativar o Windows. Todo mundo erra sempre. Doritos, vai errar. Vou ter um avião. Seis da manhã. Seis da manhã. E o Claudio speed indo derrubar avião de bazuca. Vai te fuder. Uma neblina do caralho. Parece que tá subindo a serra. Tá indo pra gramado. Parece que tá descendo pra Pelota. E olha que ele só acordou. Sendo porque hoje o jogo do Inter é onze da manhã. Esse é o jogo do Flamengo que teve? No Beira Rio que o Inter ganhou. E eu fui iludido. Falei, é isso. Vamos ser campeão brasileiro. PHK, 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 pelo amor de Deus. É que eu não sei. Você vai ver o avião, você não dá pra ver nada. Então, eu preciso ver primeiro o cara que eu preciso matar pra... Preciso matar o avião, cara. Pronto, um morreu. Tem mais cara aqui? Tem mais um ali. Eu matar o avião talvez seja difícil. Eu acho que não é o cara... O sniper é muito impreciso aqui. O carro, o carro vazando, o carro vazando. É, Cloud Speed, você deixou o inimigo ir embora. Ele vai fazer par com a Catalina pra te matar agora. O que me importa é o avião. O que a Catalina é falso? Cuidado, cuidado que ele já tá chegando aí. Ele vem desse lado? Ele vem daqui, ó. Não tem como errar, Doritos. Não, agora tem que ir. Agora não. Tá vindo de frente. Pô, Doritos, fica reto. Não, porque ele vai me... É matar. E é muito possível que ele erra aí, cara. Porque é muito merda. Tá, acabou. Tá acabando com ele. Olha ali, ó. É a bazuca imprecisa pra caralho, na real. Tudo imprecisa nesse jogo. Cadê o avião, mano? Uau. Ó, ó. Mario Sunshine. Atira. Foi, foi. Meu Deus, achei que você tinha morrido. Eu também achei. Achei que tinha morrido. Vai ser f*** que jogo... Jogo? Pega todos os caras que querem quatro estrelas, pelo amor de Deus. Meu Deus, jogo. Ai, tem helicóptero. Aaaaaaah. Já voa no avião que tu explodiu. Tá ligado ainda? Tá ligado ainda. É ligado, tá ligado? Tá ligado mesmo. Mano, vai pro barco. Vai pro barco. Que jogo quer que tu faça? Nossa. Doritos meteu o louco. Doritos meteu o louco. Caralho! Mano! Gamer? Ah, tá. Ah, tá. É gamer? Cinco estrelas. Ah, mas não é quatro estrelas. Eu quero logo as cinco. Deus do céu, caralho. Morre, mano. O cara esqueceu o botão de correr. A gente tá muito fodido, cara. A gente tá fodido. Não quero mais jogar esse jogo, não, bicho. A gente tá muito fodido. Tá, tu meio que tem que voltar. Tem um barquinho ali hoje. Pega o barco. Aqui, esse barquinho tá no chão. Não, o barco dele não vai... Dá ré com o barco. Dá ré com o barco na terra. Isso não é um cara. Isso é um cara, né? Acho que é. Preciso, cara. Foi. Foi. Caralho, aquele avião lá caindo lá na cidade. Referência, atores gêmeos. Caralho. Cara. Tá pausando. Pega o código aí de polícia zero. Não, não, não. É sério? Não pega não, não pega não, não pega não. Aperta out. Não pega não. Vai ser brocha desse jeito? Passou, passou todos... Passou o perrengue mais difícil naquela missão lá dos carros lá. Vai se fuder, mano. Só o piso do vídeo vai diminuir 3 centímetros. Fica olhando. Se eu fizer isso aí. Cara, o Doris, ele vai... Ele é piso da terra, ele vai expandir também. Ele só vai expandir. Se não ligaram que eu tô com 5 estrelas, vai vir a SWAT atrás de mim. Vocês sabem disso. E não tem carro na rua. Vocês sabem disso, né? Tem carro na rua, sim. Não tem. Não tem. No nome do jogo, tem carro no nome do jogo. Não tem carro na rua. Eu lembro da missão que tinha SWAT e não tinha carro na rua. Não tem carro na rua. Eu não lembro de nada desse jogo. É, doido. É, pois é. Não foi você que passou raiva, né? Relaxa, cara. Quando eu for jogar o Vice City, eu vou passar muita raiva também. Tenho certeza disso. Não vai, não. O cara vai ser um bom. É, doido. Se demorar esse tempo, ele vai passar raiva, sim. Sai logo do barco. Calma, eu preciso pular direito. Se eu pular na água, eu vou morrer. Corre pra frente. Meu Deus. Escadinho. Escadinho, mano. Sai, 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 sai. Corre, doido. Ih, 69. Joga uma porra. Cara, tudo normal na rua. Ih, olha aí, eu não assente, eu tô senta na nossa não. Eu. Para de olhar pros lados, mano. Não, não, não. Meu Deus. Corre, doido. Pula, 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 zizaga, vai. O Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto, o Beto. Ali, 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 ali. Corre, corre, para de pular e corre. Não, se ele correr, eu vou... Não, aí, ó, tranquilo. Pega um carro e vaza. Corre que nem um idiota, porra. Tá fechado. Meu Deus. Vai em outro, vai em outro, vai em outro. Quebra um vidro, quebra um vidro. Dá um tiro no vidro. Já era, já era, já era. Passamos, passamos. Tranquilidade, tranquilidade. Passamos, já. Meu Deus do céu. Ó, o cenário todo fodido ali, tudo pra ferrar o cara, né, mano? Que jogo é, né? É a torcida do Inter aí, pô. Meu coração tá disparado. Cara, eu... O Beto é tanto torto, hein, mano? Tudo parece que ia te matar, daí. Calma. Não vai arrabaliza. Arrabaliza. Nossa, Cláudia, pelo amor de Deus. Para de ter medo do carro, seu arrombado. Ai, carro, não! Que jogo lindo. Ufa. Ai, jogadorito. Cara, agora depois desse bizuro aí é pra ser a missão final. Cara, matou a Asuka. Caralho, matou a Asuka. A Catalina é muito ser da puta. Óbvio que é o final do jogo. Então é ser de Catalina, né? É ser de Catalina, se parou a última missão. Nossa. É isso. Nossa, foda-se as outras missões muito. O nome da missão tem que ser DexChange. DexChange igual a... Eu vou salvar. Pera aí que eu vou salvar antes que eu jogo com o Crash do nada. Salva aí, cara, porque a gente tá com 12 minutos de episódio. Isso aqui pode ser o último episódio de GTA 3. E aí a série vai ficar com 20. 7. 7. 7. 7. 7. 26. 26. 27. 27. E aí fizemos... Deixa eu põe o carro na garagem pra restaurar ele. Cara... Nossa, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô tremendo, bicho. É aquele... Ali eu fiquei nervosíssimo. Tremendo de emoção pra zerar o jogo, né? Fala aqui. Também. Fala aqui naquele lugar ali com um grupote de AFP e SWAT lá. Já direi o Sasuke e o Tihana, cara. Eu estou tremendo. Mano, do nada. De emoção. De trás das colinas surgiram... 1.000. Surgiu 1.000 caras com arma apontada ali, já dão tiro, tá ligado? Parece aquela cena muito fã daquele RPG, daquele espiriópico. Aquele RPG é muito bom no Splat. Cadê a Monation? Eu preciso comprar colete. Cadê a Monation, cadê a Monation? Hey, guys. Hey, guys. Welcome to one more video of Final Fantasy VII Tears of the Kingdom. Hello. É bom, eu joguei. Eu joguei ele. O cara decorou onde é a Monation, tá? Fala dele. Não, parabéns, velho. Decorou depois de 26. Nossa, a Erola trabalha na Monation ali. Cara! Tá, 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 tem um vídeo do Instagram passando a minha outra tela aqui, tipo, em loop. Ah, não, não começa. Calma, para de usar o Instagram, pelo amor de Deus, tipo, insano, cara, pare, pare. Juliano, para de falar com mulher, pelo amor de Deus, cara, chega. Vira gay logo, cara. Para de usar a rede social, para de fazer... Para, Juliano, para, só para. Para, só para. Tem um vídeo rodando em loop. Essa faculdade, de preferência, é uma sala só com homem. De culinária rodando. E aí, usa farinha panko. Mano, vira o musical logo. Usa farinha panko. Eu li farinha manco. Caralho, o cara tá muito vidrado aí, mulher, cara. Achei muito engraçado. Cara, deu, cara. Deu, cara. Juliano, deu. Chega. Chega, cara. Chega. Já era. Acabou, cara. Para de seguir essas coisas. Acabou. Para, mano. Destrói teu Instagram, cara. Sei lá, joga uma bomba nele. Começa a seguir, mano. Começa a seguir Breyer. Segue o Breyer. Segue o Breyer para ver se não fica bem rapidinho. Fica bem rapidinho. Rapidinho, tu esquece ela. Segue o pai do Ira, tá ligado? Pô, segui o pai do Ira, deve ser 10, hein? Segui essas cosplayer, irmã, que só quer ter o dinheiro. E o pai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É verdade. É tudo editado. Porque essa tudo é feia, mano. Porque é tudo torto. É verdade. Na verdade, acho que tu tem que pegar o Lifans mesmo dessas minas aqui. É para espalhar o nude delas por aí na net de graça. Que isso? Isso é crime, bicho. Se quiser espalhar esse crime, né? Não é crime, não. Eu paguei para teu conteúdo, faço o que eu quiser, velho. Ah, sei que funciona. Claro que eu tenho que... Como não? É literalmente o comunismo. Não? É claro que é. É compartilhar com os pobres e tirar dos ricos. Sim. Não necessariamente um nude de algumas pessoas, né, cara? Não, aí tu vê como o comunismo é falho. Entendi. É, aí não vai... Aí, comida para o pobre pode dar. Agora o nude para tu... Ah, sacanagem. Aí realmente você me pegou no argumento aí. Não tem muito o que falar, né? Porque o nude é muito ofensivo. No momento que tu assinou o Olyfans e tu tem acesso, tu não tem direito de fazer o que tu quiser com as fotos? Não. Não. Não? Não. Por que não? Você pagou... Tem o contrato que tu assinou no Olyfans? Você pagou pelo acesso e não pela autoria, digamos assim. E tem em termos de contrato, sim. Em termos de... Tem, tem, tem. Não é tipo um NFT, assim, que eu tenho da pessoa. Não. Não, não. Não é um NFT da pessoa. Mas printar em segredo. Eu posso ou o FBI vai bater na minha porta? Pô, deve ser porra. O FBI não vai bater na tua porta. Eu acho. Cara, todo mundo faz isso. Eu vou printar para não acessar o site, né, depois que eu ter direito a... Olha só. Todo mundo faz isso. Tu vai printar e vai deixar no teu PC o FBI, não vem. Agora se tu printar e postar no Reddit, sei lá, foda-se... Aí vem. É agora, galera. Ou é a última missão ou a gente vai ficar triste. Cara, todo mundo faz isso daí e nunca dá nada. É a última missão, é a entrada do Tolentino aí, ó. Quê? Meu Deus do céu. Cara, que jogo merda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bem que ela falou, 500 mil, né, mano? Meu Deus do céu. Como é que consegue essa grana? Faz a missão. Não, tu pode trabalhar, não. Pode fazer um trabalho de polícia. Não, não tem. Pode, mas não sei se dá muito dinheiro, não. 200 mil, mano. A gente tá com quantos? 300 mil. Meu. 300 juntando o jogo inteiro. Passa um táxi aqui, eu quero saber quanto que trabalhar de táxi dá. Ó, já pega o dinheiro do chão ali, pô. 5 reais não vai fazer diferença. Oi? Foi bem mais difícil. É, pois é. Tem um táxi, bicho. Finge que isso é um táxi. Faz Uber, pega o carro. Faz Uber. Ah, mano, a gente pode fazer... A gente pode fazer o cheat de dinheiro, não pode? Cara, olha só. Eu aprovo, tá? Eu seriamente aprovo. Seriamente. Aperta aí, aperta aí. Pô, galera, vai acabar esse episódio. No próximo episódio a gente vai ter feito todas as missões que precisa pra ter o dinheiro, tá bom? Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada. Eu acho que tá liberado, mano. Ah, cara, não quero juntar esse dinheiro. É ridículo. Tá liberado, tá liberado. Faz, faz, faz. Pode liberar, tô liberado. Então no próximo episódio a gente... No próximo episódio a gente vai ter surgido com dinheiro aí, galera. A gente pegou tudo de forma legal. No próximo episódio vai ser o último do GTA 3, rapaziada. No próximo episódio rolou uma alavancagem, galera. Isso, exatamente. A gente pegou empréstimo com o Hulk e a Giota. Obrigado, Hulk e a Giota, por ter salvo a série.